Olá rapaz e docenheiro a todos, eu sou a pregadora Tia Lu e você está aqui no nosso espaço no canal do Youtube. Também pode me seguir nas outras redes sociais, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no nosso canal. Hoje vamos falar sobre Jonas, o seu nome significa bomba, Jonas ele foi um grande missionário, um grande profeta, sua mensagem teve 100% de êxito, Jonas ele exerceu seu ministério mais ou menos no 8º século antes de Cristo, Jonas foi um profeta de Israel a Assíria, a cidade de Nínive ela estava prestes a se tornar a capital daquele grande império assírio, as pessoas que moravam na cidade de Nínive eram pessoas muito má, muito perversa e Jonas sabia disso, Deus deu uma missão para Jonas, de levar uma mensagem para aquele povo, para que eles se arrependessem, mas Jonas ele não queria que a misericórdia de Deus alcançasse aquelas pessoas, então ele tentou fugir, nesse momento nós aprendemos que o melhor é obedecer, sabemos então da história de Jonas e ele foi lançado ao mar, e engolido por um grande peixe, ali dentro daquele peixe, Jonas orou, pediu perdão a Deus, Deus ouviu Jonas e aquele peixe vomitou Jonas na beira da praia, Jonas então cumpriu essa missão, pregou para todo aquele povo da cidade de Nínive e todo aquele povo se arrependeu, qual é a lição que podemos tirar disso? Com essa lição aprendemos que até os mais pecadores serão salvos se verdadeiramente se arrependerem de seus pecados e voltarem a Deus, então com essa lição nós podemos trabalhar muitas coisas dentro do ministério infantil, sobre a obediência, não devemos tentar fugir da presença de Deus, porque Deus sabe de tudo, Ele conhece todas as coisas, Deus Ele conta comigo e Ele conta com você, todos nós temos uma missão aqui na terra, de levar a palavra de Deus a toda criatura, que Deus te abençoe, se gostou desse vídeo não esqueça do like, paz do Senhor!